Filmar o primeiro, divulgações com potência do Doutor Cantinhos Menina veneno, seu corpo moreno, é lindo de ver Deltado na cama, dizendo eu te amo, é pra valer Seu corpo suado, é só uma olhada, uma noite de amor Menina veneno, seu corpo tem mel, é bonito de ver Quero você novamente, menina carente, uma noite de amor Quero você novamente, menina carente, precisando de amor Filmar o primeiro, divulgações com potência do Doutor Cantinhos Menina veneno, seu corpo moreno, é lindo de ver Deltado na cama, dizendo eu te amo, é pra valer Seu corpo suado, é só uma olhada, uma noite de amor Menina do céu, seu corpo tem mel, é bonito de ver Quero você novamente, menina carente, uma noite de amor Quero você novamente, menina carente, precisando de amor Filmar verreira, divulgações com potência do Doutor Cantinhos Sentado na mesa de um bar, você tem que me entender Eu vou sair da sua vida, você tem que me esquecer Saindo de porta fora, porque você me mandou embora Se um dia me escrever, o meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver Filmar verreira, divulgações com potência do Doutor Cantinhos E eu vou procurar outra pessoa, e viver minha vida na boa O nosso amor nunca existiu, sei que tudo acabou Se um dia me escrever, o meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver Se um dia me escrever, o meu endereço eu não dou E aí, eu quero ver Filmar verreira, divulgações com potência do Doutor Cantinhos Saudade de você Saudade de você, hoje eu quero te ver Na praça do lado Ela está no Facebook e no WhatsApp Cantando falar comigo Te liguei, não consegui Telefone está no carro Não está comigo Novamente Novamente te liguei Aonde você está Recebi uma mensagem Tô indo embora pra Goiânia Sei que você não me ama E pra cá não volto mais Saudade de você Saudade de você, hoje eu quero te ver Na praça do lado Ela está no Facebook e no WhatsApp Tentando falar comigo Te liguei Te liguei, não consegui Telefone está no carro Não está comigo Novamente te liguei Aonde você está Recebi uma mensagem Tô indo embora pra Goiânia Sei que você não me ama E pra cá não volto mais Viu o mar vermelha Divulgações Oponência do Tocantins Sentado no banco da praça Sentado no banco da praça Esperando você voltar E de longe te avistei Como linda você está Ela estava com um vete do custo Muito linda, precisava ver Veio com seu sorriso perfeito Olho azul, canto de ver Ei, 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 ei Eu amo você 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 Filmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocantins Sentado no banco da praça, esperando você voltar E de longe te avistei, como linda você está Ela estava com um vestido custo, muito lindo, precisava ver Veio com seu sorriso perfeito, olho azul, canto de ver Ei, 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 eu amo você 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 Filmar Pereira, divulgações, oportunância do Tocantins Esta noite sonhei com você Numa noite em lua arada Sonhei que estava sentado contigo abraçado E você do meu lado E eu estou do seu lado E eu estou do seu lado E você do meu lado O seu corpo colado ao meio Com o seu beijo ardente E eu quero que me leva pra casa E me faça inocente Quero você novamente Quero você novamente Quero você novamente Quero você novamente Filmar Pereira, divulgações, oportunância do Tocantins Esta noite sonhei com você Numa noite em lua arada Sonhei que estava sentado contigo abraçado E você do meu lado E eu estou do seu lado E eu estou do seu lado E você do meu lado O seu corpo colado ao meio Com o seu beijo ardente E eu quero que me leva pra casa E me faça inocente Quero você novamente 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 Filmar Pereira, divulgações, oportunância do Tocantins Filmar Pereira, divulgações, oportunância do Tocantins Vamos sair daqui, vamos sair pra rua Vamos fazer amor, é no capo do carro, é na luz da luz Vamos sair daqui, vamos sair pra rua Vamos fazer amor, é no capo do carro, é na luz da luz Só nunca embalançou, morena encolvidou Vamos sair pra farra, vamos fazer amor Vamos tomar taquilo, uísque, red e blue As morena me olhou, só você me faquirou Vamos sair daqui, vamos sair pra rua Vamos fazer amor, é no capo do carro, é na luz da luz Vamos sair daqui, vamos sair pra rua Vamos fazer amor, é no capo do carro, é na luz da luz E eu estava no cinema, que morena espetacular Ela veio com delicadeza, pediu licença, posso sentar O seu jeito é atencioso, e provocante no olhar Pra te amar sua atenção, uma flora vou te dar O sol, o brilho, o dia, e a noite as estrelas O seu sol é diamante, o seu corpo é uma sereia Quero ficar com você, e sentir o seu calor Deitado em minha cama, fazemos loucura de amor Quero que fica comigo, este final de semana Quero te levar à praia, olhar o mar que linda cena Quero te fazer feliz, foi garota do cinema Quero te fazer feliz, foi garota do cinema E eu estava no cinema, que morena espetacular Ela veio com delicadeza, pediu licença, posso sentar O seu jeito é atencioso, e provocante no olhar Pra te amar sua atenção, uma flora vou te dar O sol, o brilho, o dia, e a noite as estrelas O seu sol é diamante, o seu corpo é uma sereia Quero ficar com você, e sentir o seu calor Deitado em minha cama, fazemos loucura de amor Quero que fica comigo, este final de semana Quero te levar à praia, olhar o mar que linda cena Quero te fazer feliz, foi garota do cinema Quero te fazer feliz, foi garota do cinema Ela estava no meu apartamento, e saiu pra passear E eu vou sozinha no chão, alguns minutos eu vou voltar Ela saiu com um short e atrevido, cabelos compridos E o seu celular Ela tem uma biça no imbi Que o seu corpo é lindo e o perfume no ar Ela é linda e maravilhosa Chamosa e gostosa, tendo um jeito de andar E aí, veja o que aconteceu Ela era mulher de um amigo meu Um bilhete ela escreveu E na mesa ela deixou A marca do sesver E com batom ela terminou Eu quero que me desculpa Me perdoa por favor Antes de você Já existia outro amor Eu quero que me desculpa Me perdoa por favor Antes de você Já existia outro amor E aí, veja o que aconteceu Então eu quero que me desculpa E aí, veja o que aconteceu E aí, veja o que aconteceu E aí, veja A gente hoje Quando eu te conheci com este lindo olhar Você me dá uma chance pra poder me conquistar É ia de garrão e eu vi você passar Com aquele jeitinho disfarçando no olhar Cheguei na sua casa, você mandou entrar Foi me pegando a força e botando pra cabra Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Quando eu te conheci com este lindo olhar Você me dá uma chance pra poder me conquistar É ia de garrão e eu vi você passar Com aquele jeitinho disfarçando no olhar Cheguei na sua casa, você mandou entrar Foi me pegando a força e botando pra cabra Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Ela é mala, ela é mala, ela pega a força, ela bota pra valer Sucesso! Joinho do brega Fiquei sabendo que tem outra pessoa Beba sua vida e fica numa boa Por favor, esqueça de mim Não se enlute, não tem esperança De você eu quero distância Nunca mais pisa em mim Você lembra daquele dia que passou por mim Me olhando e eu fingi que não vi Problema meu, não tô nem aí Ela falou Não é fácil, não vou desistir Quero você de volta pra mim Sei que acabou Me dê uma chance, amor Você tem que entender que tudo acabou Fiquei sabendo que tem outra pessoa Leva sua vida e fica numa boa Por favor, esqueça de mim Não se enlute, não tem esperança Não se enlute, não tem esperança De você eu quero distância Nunca mais pisa em mim Você lembra daquele dia que passou por mim Me olhando e eu fingi que não vi Problema meu, não tô nem aí Ela falou Não é fácil, não é fácil, não vou desistir Quero você de volta pra mim Sei que acabou Me dê uma chance, amor Você lembra daquele dia que passou por mim Me olhando e eu fingi que não vi Me olhando e eu fingi que não vi Problema meu, não tô nem aí Ela falou Não é fácil, não vou desistir Quero você de volta pra mim Sei que acabou Me dê uma chance, amor Você tem que entender que tudo acabou 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 E aí 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 E aí